Amami, Thamban, Tarimadi Devam Ok? Muito bem. Jean, por favor. Você falou que a gente, para remover o vato pitikafa do chá, que a gente joga para o raça, depois joga para o costa e do costa, joga para fora, que seria o por exemplo, o vireti na ilva mana, e talvez os outros também. Só que eu não entendi se você falou ou se ela vai falar sobre o como que tira o vato pitikafa do chá, que joga para o plasma. Ok. Então, o métier inteiro do processo de Shodhana é assim. Primeiro, você tem que checar que a pessoa está com acne. Então, você olha a língua, você faz uns procedimentos lá de dar uns banhos meio que de erva na pessoa com o líquido de um arroz fermentado e etc. Ok? E aí você chega a uma conclusão que a pessoa, ela já está com acne funcional. Ela come a língua e etc. O cocô está tudo bonitinho. Ok? A pessoa está funcional. Aí você começa por um processo que é chamado de Snerrapana. Você vai aumentar a quantidade de óleo no corpo da pessoa e ela chegar a um nível de saturação. Então, ela vai tomar lá 30 ml de guia de manhã, depois 50, depois 70, depois 90, depois 110. Quando está no 110, você já não quer mais nada da vida. Tipo, chega 130, não sei o que e tal. Até que o teu corpo vai dar sinais de uma saturação de guia. Ok? E meio que tem que ser guia, não dá para ser óleo de coco, lamentos veganos, ayurveda. Assim, o guia, ele tem um papel específico nesse processo de manutenção do águia, nessa surra metabólica que está acontecendo. Ok? Então, dentro desse processo, a pessoa vai estar, muitas vezes, recebendo sudação junto da oleação. Ok? para que crie esse estado altamente lipídico dentro do corpo, mas ele está de alguma forma quente, úmido e flexível. Ok? É como se você estivesse derretendo o corpo, para ele ficar muito maleável, como se você pegasse um ferro e você estivesse deixando ele incandescente para você conseguir dobrar ele. Só que dentro desse exemplo do ferro, você, além de estar botando calor, você está botando ontosidade. Ok? E aí, quando o corpo for fazer um processo de purgação, ele vai fazer um processo de purgação de por que ele passou por esse banho de óleo, por que ele passou por esse banho de sudação. Os doxas, eles foram mobilizados do chá capro-costa por snerna suedana. Ok? E aí, quando o corpo dá sinais de que ele chegou no... As fezes estão lá cheias de guia. Tem vários sinais clínicos para isso. Quando isso está acontecendo e a pessoa está recebendo o suedana junto, o suedana tem o papel da pessoa fazer um processo de ativar o viana vaio sentado. A pessoa está ali sentada tomando sauna ou qualquer coisa que seja, fazendo com que ela esteja aumentando muita quantidade de atividade cardiovascular no sistema sem um gasto muscular. É apenas uma cardio que você está fazendo com a pessoa sentada. Ok? Então, esse viana vaio, ele vai centrifugar o sistema dentro. E esse processo de centrifugação vai começar a deixar esse plasma batendo no costa. Tipo, lave, que nem máquina batendo, etc. Ok? E é nesse momento que isso vai começar a ficar dentro do costa. Dentro do costa. Aí você vai começar a ficar com um ímpeto de vomitar, você vai começar a ter quase um sinal de diarreia, etc. É nesse momento de utkleshna que o corpo ele fica altamente instável que o Ayurveda fala, aqui você chegou no ponto certo de dar um tapão com força. Mas esse tapão com força vai exunir a pessoa longe. Porque o corpo está pronto para ser exunido. Entendeu? Você não vai dar um tapão e a pessoa vai tipo cuspir no pé. Sabe? Tipo, quando você está no carro aí você cospe e bate na cara. Não é para ser assim. Você tem que ter uma técnica. Ok? A Rita escreveu sobre os enemas. Eu já fiz sozinha enema de café e hoje deu certo. Hoje em dia eu tenho medo. Então, assim, o enema de café ele é uma coisa só que um capa vai poder ter benefício daquilo. Mas do ponto de vista Ayurvédico, o baste não é exatamente enema porque o processo do enema é meio que um líquido entrando e saindo em você. E o baste é mais o conceito de um líquido entrando, ficando e saindo de você. Ok? Então, apesar de haver uma administração anal e ser de um líquido, isso não torna o baste idêntico ao enema. Torna um primo. Ok? Nem de hidrocolonterapia. Porque o que a gente está interessado no baste não é o fluxo, e sim o quanto tempo ele fica dentro de você. Não quer dizer que você deve segurar o teu enema dentro de você. Quer dizer que você deve ver que o enema na medida em que ele vai ficando mais tempo dentro de você, isso é um sinal de que o seu corpo está ficando mais saudável. Ok? Na média. Isso não é uma informação 100% precisa, mas na média ela é aceitável. Ok? Gente, quando a gente está falando de Panjá Karma, a palavra que o Tcharaka usa é Siddhi. E Siddhi a gente pode traduzir como façanha. Ou seja, não é um negócio que você faz assim do tipo, ah, vou ali na esquina ver o pôr do sol. Entendeu? É tipo subir o Himalaia. Você pode meio que se estrepar no caminho. Ok? Júlio, por favor. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o Naste. Um namo bhagavate vasudevaya dhambantaraya amrita kalashahasthaya sarvamaya vinashanaya adeus. Tchau.